Aô amigo da pecuária, aqui é o professor Clésio, nós estamos hoje na Estância Santa Mônica, Tupã, São Paulo fazendo uma aula demonstrativa de plantio do BRS Capiaçu fique ligado até o final desse vídeo, vamos estar mostrando detalhe passo a passo Aô amigo da pecuária, o que será que nós estamos fazendo? Começando o que? É plantio do BRS Capiaçu na verdade é uma aula prática demonstrativa que nós estamos aqui fazendo então vai ser aqui feito os sulcos vamos fazer uma área pequena só para realizar a aula prática então é feito o sulco aproximadamente 1,20m e 60cm entre plantas nós estamos plantando as geminhas, vocês viram lá como nós estávamos fazendo e aqui do lado é a área irrigada, lembrando que aqui é o projeto do Senar aqui é uma propriedade demonstrativa que nós falamos PD e olha como é que está ficando verdinho se você quiser ganhar o boné da Pro Rural é só escrever no comentário eu quero ganhar o boné da Pro Rural, todo mês tem sorteio você pode ser o próximo ganhador aqui vamos usar a enxada onde o trator chega, onde ele encosta não encosta até lá para não dar para passar duas vezes então aí tem que acabar de enreitar na enxada e tem uma parte do BRS Capiaçu que não brotou ainda, que está com as folhas nós vamos mostrar como foi feito vai ser plantado outro dia então aqui já fizemos plantio de pastagem de inverno tem vídeo aí no canal, montamos essa irrigação, montamos o pastejo rotacionado aqui foi feito a irrigação usando bambu tem um até que brotou, mostrei aí, tem vídeo no canal olha aí agora como brotou porque plantou para cima então vai ter que desbrotar para segurar o aspersor então é tudo de maneira simples e funcional e olha a diferença onde está irrigado, onde cai a água até ali e onde também mexeu com a terra que afofiou perto do sul, como está mais verde o pasto e aqui é onde nós vamos plantar o BRS Capiaçu é o mesmo sistema de plantar a cana, não? BRS Capiaçu a gente sempre trabalha plantando mais espaçado uma gema da outra, porque ele perfilha muito dá de 15 a 20 perfilhos cada geminha nós vamos mostrar na prática como vai acontecer daqui uns dias logo logo tem vídeo novo no canal mostrando para você mas olha a diferença, vou mostrar a divisa aqui nós vamos puxar uns aspersores aonde nós temos que aonde aqui, essa parte seca é aonde não cai água olha a diferença, como está verdinho para cá e seco para cá e ainda choveu esses dias aqui também foi feito pastagem de inverno lá na frente é o poço artesiano, sala de ordenha e um hectare e meio nessa área que está irrigada lembrando que a ProRural faz projeto de pastagem rotacionada, adubado e irrigado é só entrar em contato, clica no link e conversa com a nossa equipe já estamos no quarto risco e aí você pode me perguntar ah ué, não foi feito preparo convencional? não aqui é uma área pequena, depois aqui no meio nós vamos passar uma herbicida e também pode capinar manualmente é uma área pequenininha, vão ser somente cinco ruas então é muito rápido para fazer o serviço e está inchada só fazendo ali encabeçando, mostrando como está ficando aqui o São Paulo olha aí, está limpando o sulco ficando tudo no jeito o trator então está fazendo dois sulcos esse arado é um arado aiveca do Agrale um tratorzinho menor e aqui é o seguinte o São Paulo veio primeiro acostumado na enxada ele não tem medo do caso da enxada não então nós estamos aqui mas o restante está lá preparando as mudas é um trabalho em equipe então é isso que nós estamos fazendo agora ele está passando o companheiro nosso aí passou o companheiro na estrada que conhece a ProRural que conhece o São João do Trator o São João é conhecido aqui e o São Paulo bora, bora trabalhar, a pecuária não para olha como fica com dois riscos pode ser feito com sucador de café pode ser feito com Agrale pode ser feito, nós já fizemos no enxadão se a terra já estiver preparada com o trator normal então agora é o último risco cuidado que tem que ter com o BRS Capiaçu do plantio mais distanciado depende da bitola do seu trator para poder trabalhar com máquina lembrando que o trator tem que ter redutor para poder trabalhar com a enciladeira então senão não dá certo ele fica uma tolceira muito grande consequentemente tem problemas aí e o trator não conseguir triturar todo o material olha aí o seu João já está aqui no plantio do trator direto para o plantio o que acontece? nós fomos cortar está ruim de muda e aí nós tínhamos algumas que já estavam brotadas embora nós preparamos algumas na palha e essas daqui nós estamos plantando é uma maneira e aqui nós vamos fazer uma experiência já fizemos isso em outros locais vocês vão ver como vai brotar só que se der vento forte às vezes o enraizamento dele fica mais superficial às vezes pode acontecer de ter um acamamento mas nós vamos fazer a prática e tem mais mudinha nós vamos plantar daqui uns dias que nós deixamos lá na palha vocês vão ver como que vai ficar então aqui nós estamos fazendo o plantio chegando à terra cada 50 centímetros estamos fazendo uma geminha uma muda aqui está o seu Paulo já preparando também o restante deixando tudo limpinho sem capim e aí nós vamos passar o MSMA no meio aqui do herbicida que é um produto que pega somente a braquiária decumbens a braquiarinha usado muito na cana não vou citar o nome comercial mas é um produto que se chama MSMA princípio ativo mostrando três ruas três linhas já plantadas e aí vamos plantar as outras vamos plantar as outras na hora que acabar de brotar aí nós vamos mostrar como vai estar indo esse canteiro a gente fala canteiro na faculdade quando a gente ministrava aula falava campo agrostológico é um canteiro demonstrativo que só tem um tipo só uma espécie de capim no caso BRS capiaçu tem mais uma ali mais cinco covas que vamos plantar mais uma meia rua a equipe não para a pecuária não para aqui o seu Paulo já está tirando as granas tirando os capim com a raiz que estava em cima jogando na linha aí já já é um controle das ervas daninhas isso é importante bora 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 trabalhar opa ae amigo da pecuária lembrando o tempo de infância professor Clédio já pôs muita mão na massa aqui só estou limpando fizemos o suco para o trator e agora tirando as ervas daninhas colocando no meio da rua se chover não vai atrapalhar a brotação do BRS capiaçu se você está gostando dos nossos vídeos se inscreva no nosso canal compartilhe com o seu amigo da pecuária olha os lugares onde não está irrigado lá do outro lado onde tem aqueles cavalos tudo seco aqui é onde não cai água aqui já cai água e olha perto depois da cerca já é outra área olha tudo seco a divisa e é um pessoal que trabalha com gado de leite e tem um barracão de beneficiamento de amendoim mas tudo seco olha aqui na mesma propriedade na Estância Santa Mônica a área que não é irrigada também rapidinho olha a diferença de tonalidade verdinho parou a aveia a aveia já está desaparecendo e está vindo agora braquiária brisanta tem braquiária decúmbio que aqui não foi feito reforma só foi feito recuperação da área então vocês vejam como está verdinho onde é irrigado mostrando para você como nós preparamos essa muda colocamos os toletinhos ontem já começou a brotar com as folhas em cima olha aí o Sr. Paulo mostrando então nós cobrimos de folha pode cobrir Sr. Paulo vamos olhar então tem que regar duas vezes por dia é assim que a gente prepara em área menor para você depois poder controlar certinho o espaçamento de uma planta em outra porque aí você põe uma geminha em cada cova lembrando que BRSKPA superfilha muito então ele chega da 15 eu já vi até 25 hastes um único perfilho uma única geminha dessa então nós estamos aí preparando estamos regando rega-se duas vezes por dia e aí faz o plantio depois de 10, 15 dias no máximo na hora que tiver a geminha com uns 12 centímetros aproximadamente nós já vamos fazer o plantio porque já tem uma parte que estava com a gema brotada então nós vamos mostrar o plantio e esse nós vamos plantar mais três ruas que faltam e logo o que faltar nós vamos completar com essas gemas aqui então vamos olhar duas vezes por dia depois de 10 dias aproximadamente já está pronto para ir para o campo Santa Mônica esse aqui foi plantado a Via Preta como acontece em outras propriedades da qual a ProRural acompanha ou é ministrando o curso do Senar então a Via Preta nessa fase agora ela vai meados de setembro já indo para quase começo de outubro ela vai desaparecendo ficando o capim nativo aqui são um hectare e meio que são rotacionados adubados e irrigados então vocês vejam a mudança olha do lado de cá aonde não tem irrigação então a diferença é muito grande por isso que vale a pena investir em tecnologia e deixar seu pasto verde assim numa época que não chove em lugar nenhum lembrando que toda terça e quinta-feira tem vídeo novo no canal forte abraço e até o próximo